Forró Bodó, com o compadre Meireles. Oferecimento, Skol. Vá pela tradição ou pela curtição. O importante é sair do seu quadrado. É São João. Estre, apoiando a cultura e a tradição do povo de Sergipe. Governo de Sergipe, a gente cuida com o trabalho. Unite, 55 anos. G Barbosa, quem vem, compra bem. Grupo Coringa, homenageando a maior festa popular do Brasil. Estamos começando mais um Forró Bodó aqui na sua TV Atalaia. Em nome de Coringa, Skol, G Barbosa, Unite, Governo de Sergipe e Estre. E aqui, oi, Tatá de Itaú. É bom, 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 ficar com você. Essa, tá, tá, rapaz, essa daí, essa daí eu conheço, rapaz. Foi um sucesso. Mas, rapaz, a gente conversando antes de começar o programa, você falou que já esteve aqui na TV Atalaia, nos anos 80, na época do programa de Titia Nazaré, rapaz. Titia Nazaré, nosso mundo infantil com Titia Nazaré. Eita, nosso mundo infantil com Titia Nazaré. Alô, Nazaré Carvalho, um grande abraço. Beijo, linda. Também um grande abraço pra você. Alô, meu amigo Pierre Feitosa, um grande abraço, rapaz. Todo mundo é amigo, todo mundo curte e todo mundo divulga essa cultura que não pode morrer, rapaz. Com certeza. E essa música que eu tava tocando aqui, eu gravei ela, depois o saudoso Rogério gravou essa música, né? Muito sucesso fora. Ficou bonito, sucesso muito fora, música linda. Quer dizer, então, desde os oito anos que você já se apresentou no Titia Nazaré, rapaz. É, eu tinha oito, nove anos por aí. Sim, rapaz. Desde os seis que eu já toco, né? Minha mãe era sanfoneira, então eu já vejo... Meu pai é só... Olha lá. Olha, João Rosa. Tá tomando um lá. Olha, João Rosa. Tá aí só tomando um, né? Só molhando a guela, né? Com certeza. Eita, João Rosa. Minha mãe é sanfoneira e o pai, meu pai é dançarino. Olha o liconzinho, o liconzinho aí, rapaz. Opa, rapaz. Você não conhece o Henrique, não, velho. Ninguém conhece o Henrique. Eita, seu Henrique, né? Tá comigo, seu Henrique. Daqui a pouco eu vou ficar, viu? Meu Deus do céu, eita, o liconzinho, o liconzinho nessa época. Tá bom, seu Henrique? Meu Deus do céu, rapaz. Esse é de qual, rapaz? Jabuticaba da Gabriela. Que beleza, esse é bom, esse é bom. Ainda bem que agora existe Uber, né? Que é isso, eu tomar água, eu não preciso dirigir, né? É, Uber, táxi, é uma confusão, viu? Uber, táxi também, velho. É uma confusão que está isso aí. Eu ligo para o parente. Eu vou ter discreta, jegue, mas não entro nessa confusão. Pelo amor de Deus, rapaz. Portanto, é beber e não dirigir. Mas, meu filho, você foi para São Paulo e passou 16 anos, mas antes você fazia aquele sucesso todo aqui, trabalhou com um bocado de gente, né, rapaz? Exatamente, exatamente. O meu primeiro sucesso, eu vou fazer uns pedacinhos. Vai! O meu primeiro sucesso foi aquele... É. Tá, 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 tá. Esse mundo tá virado, tá perto de se acabar. Tá, 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 tá. Depois, o som que balança a galera na praça. É massa! É massa! O que é que faz a cabeça da raça? É massa! A cachaça! É massa! É massa! Depois eu gravei com uma música de João Neto, que foi guitarrista de Dominguinhos. Sim, rapaz! Na coletânea do Carlos Braga, que fazia comigo, né? Carlos Braga vai estar aqui com você, né? Vai estar aqui, né? Já, 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 já. E tá legal, tá legal, tá tudo bem. Eu e você, nesse gostoso vai e vem. Sim, sim. E tá legal, tá legal, tá tudo bem. É muito sucesso, muito sucesso. Rapaz, olha isso aí, ó. Isso aí, pessoal. É década de 70, 80. Assim como tem essa galera, olha, era Tatá, era Sena, era Sérgio Ival, era quem mais, rapaz? Rogério Amorosa, irmão. Rogério Amorosa, irmão. Doi Baixinho. Doi Baixinho, é. Olha mais, rapaz, tem mais aí? Quiro Queiroga, Antônio Rogério. Silvio Sou, Adal Venom. Adal Venom e Banda Choque. Banda Choque. Eita aqui, Belém, Banda Santa Rosa. Santa Rosa também. Era muita gente, rapaz. Lixo cantava. Era cultura, era tudo, ó. Era tudo aqui na base da corda. Original, né? Original, você ouvia tudo. Todo mundo ia pra Jefferson. E gravar lá na Vê. É, na Vê. É, rapaz. Esse menino, quando ia pra Recife, lá pra Engenho Novo. Eu fui, ó, em Recife eu gravei mais uma, outra coletânea do Carlos Braga, essa que eu... Feito o Elétrico, você também. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na sua TV Atalaya com o seu formador Itatá Gital e conversando com o nosso amigo Carlos Braga e Sérgio Dali com a Jum. E nesse São João não pode faltar animação. Tem canjica, monguzá, bolo de milho e de fubá, tem produtos coringa de montão. Arrasta pé, chachado e baião. Echa, quanta coisa gostosa. O forró fica arretado de bão. E comida de milho quentinha e deliciosa, só mesmo coringa, o sabor da tradição. Produtos de milho coringa. O São João e Sergipe fica muito mais gostoso, sabe com quem? Com os produtos de milho coringa. Pô? Vem, joga a galera, joga a mão pra cima. Vá pela tradição ou vá pela curtição. O importante é sair do seu quadrado nesse São João. Se beber, não dirija. Eita, estamos de volta aqui com o seu corromadão na sua TV Atalaya com Tatá de Tal. Eita, olha. Toque, toque, toque uma sanfona Toque, toque, toque um violão Toque como um toque de um beijo Toque o que toca o coração Toque, toque, toque um instrumento Toque, 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 cante uma canção Toque como um toque de um beijo Toque o que toca o coração Um, dois, três, limpo. Menino, eu gostei desse negócio. Esnova. Vixe Maria. Dixie King. Vixe Maria. Ei, ei. Era assim que você... Vixe Nossa Senhora. Ei, rapaz. Uau. Era assim que você fazia quando estava fazendo a produção de Franck e Aguiar, era? Rapaz, rapidinho. Eu fui fazer um programa de televisão que ele tinha em Teresina. Sim. Eu fui fazer shows por lá através dele mesmo. E aí ele pediu para eu cantar a música Espumas ao Vento. Só que ele disse, faz um solo. E eu fiz uma brincadeira e entrei em Espumas ao Vento. E agora, em todo lugar que eu chego, que está em 200 mil visualizações, Aí o pessoal canta Espumas ao Vento, mas com aquele solo. Vixe. Mas aí tem que fazer mais ou menos parecido. Porque é tipo assim. Eu sei que aí dentro ainda moro um pedacinho de mim. É, rapaz. Aí ficou lindo. Fica assim. Feito Espumas ao Vento. Rapaz, rapaz, nós precisamos chamar também uma pessoa importante, amiga de vocês. Entendeu? Duas pessoas. Uma que é para entregar o kit, que é a minha senhora Jô. E outra é Carlos Braga, rapaz. Carlos Braga é esse produtor musical. Cadê Carlos Braga? Cadê Carlos Braga, Jô? Olha, Jô, aqui. Vamos fazer o seguinte. É esse kit aí, nós vamos dar aqui para o seu Jô Rosa. Seu Jô Rosa, segura aí o kit para levar para casa. Tem cuscuz, tem milho de pipoca, tem cremosinha, tem café, mingau. Tem tudo aí, rapaz. Obrigado, Jô. Ô, meu Jô, meu amor. Que beleza. Que beleza. Na boca não pode agora, não. Obrigado, Jô. Cara, vai danado. Tem horário. Olha. Carlos Braga, quanto tempo a gente faz. Excelência, rapaz. Excelência. Carlos Braga, é um prazer. Antes de mais nada, obrigado. Porque eu sei que muita gente que apareceu por aqui tem o seu nome por trás, assim. Você ajudando, você é aquele cara que viaja, vai gravar DVD, CD e tá ali com o pessoal. E o pessoal tem um carinho enorme por você, rapaz. Obrigado. Diga aí, rapaz. Rapaz, eu sei, é Rogério, é Sena, é Sérgio Ival, é, rapaz, é Rua de Ciriri. É Tatá. É Tatá, rapaz. Quando começou, me falei um pouco, rapaz, dessa sua trajetória. Olha que você trouxe um bocado de disco aí, ó aí. É, a gente começou as coletâneas, né? Sim. A coletânea, tivemos a honra de ter, meu querido amigo, Tatá. Sim. É Tatá, hoje é Tatá de Itál. Tatá de Itál, não é de João Rosa, não, é de Itál. De Itál. Sim. Aí veio também Rogério. Sim. Veio Amorosa. Veio vários artistas, Sérgio Panos, que a gente teve. Erivaldo de Carira. Sim. É, Luiz Paulo, a Banda Estação da Luz. Sim. Né? E daí começou a história das coletâneas do estado. E em seguida, eu comecei a fazer, também a trabalhar com paralelo. Como por exemplo, nós fizemos o trabalho com o nosso querido, querido Rogério. Rogério. Olha. Vamos passando, vamos passando. Olha. Serpente. Antônio Rogério também, a serpente. Olha que beleza. Menino, rapaz, essa é coisa, viu? O cor de laranja. Cor de laranja, essa aqui tem uma pessoa conhecida que fez um clipe, eu conheço ela, viu? Há 26 anos. Sim. Eu tô em baixinho. Olha, eu tô em baixinho, já esteve aqui na quinta-feira passada. Olha, que beleza, então sou muito bom. E eu sou o descobridor. Ah, esse daqui, rapaz, eu tenho lá em casa. Adelmário Coelho. Adelmário Coelho, olha pra aqui, logo quando saiu, era segurança, técnico de segurança aqui. Menino e... Aí saía, aí saía. E temos aqui o CD... Eita, da Rua de Ciriri, rapaz. De Ciriri. Sim. Porque esse CD aqui tem cena, esse CD... LP, rapaz. LP, pra quem não conhece, rapaz. Meu filho pensava que era um CD enorme. Olha isso, rapaz. Entendeu? Eita. E a gente fez isso com o pai na época, né? É muita coisa, hein, Tatá. É vinil, né? Vinil. Muita coisa, vinil. Olha, tem balança. Balança Brasil. Eu tô nessa aí. Você tá aqui, ó. Tatá tá aqui no Balança Brasil. Tá legal. Tá legal. Você tá tudo bem. Forró Brasil, oi. Também tô nessa coletânea. Dedé. Dedé, papai. Menino, Dedé também teve aqui, rapaz. Oi. Temos o outro Forró Brasil que foi feito. Menino, rapaz. A capa é um quadro do nosso querido inesquecível Félix Mendes, meu amigo. Ô, rapaz, e a gente foi responsável por essa coisa daquela... Rua de ciriri. Rua de ciriri, rapaz. Que beleza, rapaz. Olha que beleza. Aqui já é o volume 6 também. O volume 6, rapaz. Olha aí. Entendeu? Menino, rapaz. Vai pra fazer como diz os políticos, né? Quanto fato, não existe argumento. Aí, tá aqui. Tá aqui a prova. Tá aqui a prova. E a gente já, fora isso, a gente trabalhou com muitas bandas, né? O Tatá sabe disso. A gente gravou. Sim. Bandas, eu acho que eu fiz um... Como diz... É... Eu até me orgulho de dizer assim, acho que 90% das bandas. É sério, rapaz. Eu lhe conheço. Eu comecei a conhecer você há 5 anos atrás. Já nesse corre-corre. Agora, vamos fazer uma parceria. Vamos botar aqui... Tatá. Tatá e alguma música que você fez em parceria. A gente fez uma parceria com o Tatá. Foi no Forró Brasil, um. Foi. Foi uma música que... Minha, de Batista Jambé, sua e Ronaldo Moreira. Nós quatro sentamos. Como é que foi? E ficou assim... No ano que passou você não chegou. Espero dessa vez poder te encontrar. Eu sempre tive quase tudo o que eu quis. Só falta você pra me fazer feliz. Eu sempre tive quase tudo o que eu quis. Só falta você pra me fazer feliz. Tem, não, tem. É grande a solidão. Nós vamos ficando por aqui. Com essas duas figuras maravilhosas aqui no seu Forró Modó. Amanhã tem mais. Não sai daí não. Porque amanhã tem mais. Satá de tal. E Carlos Braga. Vem, 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 vem fazer o que quiser. Vem, 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 vem fazer o que quiser. Vem matar o meu desejo e ser a minha mulher. Eita, menino!